Meu papai me falou pra eu te deixar Minha mãe me pediu pra eu te deixar Meus amigos me falaram pra eu te deixar No trabalho aconselharam-me a te deixar Mãe dá pra eu te deixar E eu te gosto de deixar Eu te gosto de deixar Pediu pra você Eu quero Paul Eu quero a Paul Paola, eu amo a Paola Paola, eu quero a Paola Paola, eu amo a Paola Paola Paola, eu amo a Paola Paola, eu amo a Paola Paola, eu amo a Paola Paola, eu quero a Paola Paola, eu amo 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 a Paola Amém.